Uma filmagem muito aterrorizante mostra um homem que filmou uma espécie de monstro marinho sob o seu barco. Seria um tubarão? Uma baleia talvez? Ou outra coisa? Nessa filmagem muito misteriosa, uma pessoa filma uma criatura desconhecida que foi capturada em algum local do mundo. Ele parece ter partes humanas, mas também possui algumas características de peixes. Nesta filmagem repleta de adrenalina, um homem filma sem querer um tubarão atacando o peixe que ele havia fisgado. E o tubarão chega a chocar-se contra o seu barco. Eu acho que é seguro dizer que ele escapou da morte nesse dia. Alguém filma o que parece ser uma larva alienígena. Essa criatura possui uma pele transparente e é possível ver os seus órgãos internos. Você sabe o que é isso? Um homem prepara uma câmera, pois sabe que um tornado está chegando em sua casa. E o que ele filma é simplesmente aterrorizante. Tudo à sua volta é destruído. E após a tempestade, só sobram árvores caídas ao chão e restos do que era anteriormente. O motorista está dirigindo, quando de repente ele percebe um ciclista tentando se defender de um ataque de um urso. Pode-se ver que o homem usa a bicicleta como uma espécie de escudo. E isso parece ter salvado a sua vida. Nesse vídeo também envolvendo ursos, um homem se expõe em cima de uma árvore de observação. Quando de repente, um urso começa a escalar a árvore e para imediatamente ao seu lado. Imagine o terror desse momento.